Entrevistas e notícias do Brasil e do mundo Muito bem, olá amigos e amigas, olá você de casa, boa tarde Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa ao vivo Pela Rádio União FM 87,9 Eu sou o papagaio da notícia, Davidson Bezerra E vou com você até as 13 horas E também o velhinho mais embaçado do rádio brasileiro já está ali Está só pegando um pouquinho de água para ele para molhar a goela, a garganta, né? Mas para você que está sintonizado com a gente, sejam todos bem-vindos à nossa programação Uma satisfação imensa ter você aí do outro lado, já ligadinho, até nada com a gente Vamos lá moçada, vamos sacudir o galho do Limoeira Esse é um programa que não tem papas na língua Primeiro, nós não somos subordinados a ninguém, né? Nós não ganhamos dinheiro de ninguém Deputado, fulano de tal Nós não tem puxa saco Nossa rádio não é de político, é do povo O nome já diz, né? Rádio comunitário União FM Aqui o político não manda Aqui quem manda é o povo, né? E por isso nós temos esse programa independente Chá tem sua rádio pequena Ótimo, quanto mais pequena melhor Quanto mais pequena mais independente Não adianta você ter uma estrutura grande e ser atrelada a político, né? Não adianta você ter um transmissor gigantesco E só falar o que o povo manda Ser bonequinho de voodoo, né? É, e depois também aqui querendo a audiência nossa, né? Vamos falar aqui na rádio dos mineiros Na rádio pequena Na rádio comunitária, né? Fala sério, meu irmão Ó, mas esse programa aqui é feito especialmente pra população de Presidente Médici Feito pro povo dessa cidade querida E apaixonante que nós aprendemos a amar e respeitar, tá? Presidente Médici é isso que nós temos aqui nesses dias, tá bom? Cenário político aí sendo formado Muitas brigas e discussões dentro de grupos de WhatsApp O pessoal já tá começando a se movimentar para as convenções Os pré-candidatos, né? Que irão concorrer à pré-candidatura pra vereador Estão aí se saculejando pra se manter firme e não ser podado, né? Vai fazer o quê? O Dereck já tá ligado com a gente Pessoal, vai compartilhando aí Já pra nosso programa alcançar um número maior de pessoas, tá? Vai compartilhando Deixando seu recadinho O Dereck já mandou uma boa tarde aqui Assiste todos os dias Dereck, um abraço pra você Muito obrigado pela audiência Sempre acompanha a nossa programação Hoje nós vamos falar de queimadas Nessa época, mês de agosto, tempo seco, né? A pastagem seca também Então acontece muitas queimadas, tá? E o secretário Fábio vai falar com a gente Inclusive, já ouvi várias denúncias, né? De queimadas aqui no município de Presidente Mendes, tá? Então o pessoal pode ir compartilhando aí Me ajudando Quanto mais compartilhamentos, melhor Quanto mais pessoas compartilharem, melhor é pra nós Olha só, o Dereck tá aqui, ó Acompanhando a gente Ele já tinha passado da hora De ter um programa de qualidade Com que realmente leve a notícia com imparcialidade Olha aí, obrigado pelo elogio, viu, Dereck? Que satisfação mesmo Muito obrigado, né? Pelo carinho tá lá acompanhando a gente Um abraço, Dereck Obrigado pelo carinho da audiência, né? Sempre acompanhando E compartilha aí, pô Pros grupos tudo aí Pra nós já ir arrancando E tem que ter Eu acho que, cara Essa credibilidade que eu e o Alecrim tamo Rapaz, minha trilha não tá querendo parar aqui Pelo amor de Deus É só apertar no repete Vamos ver aqui se eu vou... É... Isso, Fia Fiquei engatado aí, mano Pronto, né? Ô pessoal, essa credibilidade que nós temos É exatamente por isso A maioria dos rádios hoje é de político, né? Os políticos vão lá, compram as rádios Aí entupeta ela de equipamento bom Tudo bom, né? E aí o que que acontece? Eles ficam atrelados aos políticos Só fala bem, você pode ver Ou eles falam mal um contra o outro E viram aquela briga danada, né? E a gente não O que que nós temos aqui? Nós temos credibilidade por isso Não estamos amarrados a político nenhum O que nós trazemos aqui no programa É pauta nossa Se eu quiser trazer o prefeito O papa, o chinês O japonês O branco, o amarelo O programa é meu Né? E o pessoal reclama aí Ah, mas o programa é meu Se você quiser um Faça que nem muitas pessoas Estão fazendo Estão comprando programa Achando que é jornalista Virando apresentador Pronto, faça isso, né? Mas enquanto isso Nós vamos continuar Falando coisas boas Aqui pro povo Ah, não é isso A rádio é pequena Só é pequena Se não tiver a força do povo Se tiver a força da população Se tiver a força de você E do outro lado Que nos ajuda a compartilhar Se tiver a força da população Que sabe o que é verdade O que é mentira Primeiro Que eu nasci e me criei nessa cidade O Eduardo veio pra cá E não saiu mais aqui Ficou apaixonado Né? Ah, agora vem um monte de gente Se aventurar aí E dar credibilidade pra esse povo Que vem de fora Pra falar mal da gente Programa lá de Porto Velho No nosso horário Pra combater com a gente Não posso aceitar isso, né? Deixa eu mandar um abraço Pro Mário César Que tá acompanhando a gente A Kadija Né? Que é a assessora de comunicação Tá lá ligado com a gente também Kadija, um abraço pra você Obrigado Pessoal, vai nos ajudando A compartilhar Meu amigo Mário César, né? Que é o nosso comentarista político Já compartilha aí também É um deles, né? Deixa eu aumentar o... Um deles, né? É, um deles, um deles Fala comigo, velho Eu vou te cumprimentar Antes dos patrocinadores hoje Boa, boa tarde Papagaio da notícia É, não é? É, sempre o sombise Você chegou alguém ali Que não tem querer, né? E já chegou assustando o David Você tava falando do negócio Da politicagem aí Da política É, bom falar da política também Vamos O calendário eleitoral já começou Né? Já tá correndo, valendo A partir de... Do último dia 18 Né? Até o dia 17 de setembro Vai ser nomeada Que as pessoas vão trabalhar Não se preocupe Que não vai haver Não vai haver O contágio Então tô... Ó, você chega xingando aqui Que o povo já tá te vendo Você tá achando que você é quem aqui Né? Hã? Você já chega... Você tá roubando confusão aqui, ó O Copagallo aqui Tá arrumando confusão lá em Porto Velho Pra gravar Não, não tem confusão nenhuma em Porto Velho Não tem confusão nenhuma em Porto Velho Eu só tenho amigos E minha princesa Minha namorada mora lá em Porto Velho Inclusive o cara Manda um abraço pra minha Camila Né? Minha Camila tá lá Assistindo o programa Na verdade é eu que sou dela Não é ela que é meu, né? Ah, isso que eu ia dizer Que ela já registrou É ela que manda Você também deu a Camila lá, né, ô Fábio? É, eu tenho sempre Ela registrou ou você registrou? Não, acho que ela registrou Como é que é? Eu acho que ela registrou Ela que te registrou Manda que pode e obedece que tem juízo É, e quem precisa, né? É você, né? No caso é você Você tava falando dessa questão De atrelamento político, por exemplo A gente viu aqui no estado de Rondônia Que aconteceu essa semana Que passou um episódio Numa rádio lá no município de Jaru Uma situação com o secretário Padovone Independente Lá houve uma situação política Muito grande Do locutor lá Querendo, querendo E ele mesmo reconhece ali Nas redes sociais Que tava querendo portaria Meu Deus Não ia continuar no governo Na dina, você ia falar Não, eu queria continuar mesmo Porque ele era Ele era do cerimonial Do ex-governador Né? Que hoje é o senador da República Ah, não, era o Rony? É, eu tava É, eu não ia dizer É o Rony, já disse Rapaz Arrumou uma confusão danada Que foi pra bater polícia É Graças a Deus aqui Nesse ponto Vamos chegar Vamos lá na tetinha Um abraço aí O nosso amigo Walter Carneiro Que tá acompanhando E o Zequinha, né O David O David, olha O David comungo Eu acredito que ele vai acompanhar Depois que essa hora Deve estar na estrada E quando ele não tá Ele tá ligadão Direto aqui com a gente Verdade É o comungo da sua opinião Né? Eu acho que quando você vai Ter reuniões pré-campanha Por isso que você tá falando São reuniões de bastidores E ela não pode ser tornada pública E nem censeada a opinião De nenhuma pessoa É isso que eu penso Ó, vou falar um negócio aqui Bem sério aqui Inclusive eu sou muito criticado Eu tenho sempre meus pensamentos Minha ideologia Vocês podem concordar comigo ou não Pensamento é próprio, tá É de cada pessoa É individual Vocês não precisam concordar comigo Em tudo que eu falo Aqui no programa não Até seria mediocridade, né Você também concordar Com tudo que eu falo Opiniões são feitas Para serem emitidas E cada uma de uma maneira diferente Não quero que você me acompanhe não Existe aquele ditado Que galinha que acompanha a pato Morre afogado, né Então essa é a... Né? E essa é a realidade Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês Tô vendo muito isso aqui Nos bastidores políticos Eu acompanho política, tá gente? Não adianta vocês falar aqui não Que eu acompanho política Eu tô vendo muito nos bastidores Gente que não é nada Querendo ser, cara Gente que não contribuiu Uma ruela pro município De Presidente Mendes Agora querendo ser o bonzão Né? Pelo amor de Deus, gente Você não consegue administrar Sua casa, suas contas Você quer administrar Um município? Se você mal consegue Gerir sua vida Você quer Gerir um município? Tem cara que não consegue Legislar nem causa própria Vai ser legislador do povo Vai ser pré-candidato a vereador Ô bicho Primeiro vão fazer Alguma coisa importante Tem gente que não sabe Nem ler direito E quer ser importante Não tô menosprezando aqui não Mas tem que cada um Saber o seu lugar Eu sei me posicionar Sabe? Aí quer dar uma de bravo De cobrança Que eu sei fazer Agora eu sou o cara Nós vamos cobrar Ah, pelo amor de Deus Você surgiu da onde? Do meio da cinza, pô? Né? Você tava enterrado na terra E depois apareceu aí Pra ser pré-candidato? Pelo amor de Deus, cara Vamos parar com esse negócio Vocês estão me perguntando Deve estar se perguntando O que que eu tô fazendo Tô compartilhando o programa Pra eu ganhar A audiência, tá gente? Porque eu preciso sustentar Uma família carente A minha Que tá lá em casa Precisando de mim A gente tá falando De família carente Outra gente Eu fiquei E tive o prazer De esperar pra acompanhar Houve um Um transformador Ali na Na 30 de junho Do comércio Aqui nosso Ficou muito tempo Com a meia fase Com a fase caída Porque queimou Um dos fusíveis Do transformador E o Luizão Não tenho por que esconder Aqui o nome dele Ele e outros empresários Mas o Luizão Ficou responsável De ir na Energiza Aceron Que o nome é esse E chegou lá Pediu pra Que a pessoa Que tava lá Atendendo Resolvesse o problema De mandar uma equipe Lá pra verificar O que tava Resolver o problema E aí O que que disse Vamos ver Se você sabe Adivinha o que Que o atendente falou Para Para Luizão Adivinha Não sei Não passa a mínima Fábio Você sabe Fala Você sabe Que ele deve ter dito Com o Luizão Aquela palavra bonita Vou te atender Não vou te atender Não tem condições de Até atender Que tão no No Corrente Não Ele disse Liga no 0800 Aí o Luizão Me presta o telefone Aí por favor Não tem que ligar Com o seu É que nem a Caed Aí o Luizão Aí o Luizão Mandou para aquele lugar Aí saiu de lá Dizendo que ia Na delegacia Da Polícia Fazer ao Corrente Aí quando A Céu O Enes Chegou Aí tem um padrão De trabalhar Moda de trabalhar Eu falei Luizão É meia hora Para montar tudo Para depois subir Na escada Ó se acabar Se acabar A água Essa semana Se acabar A água Essa semana De novo Não vamos fazer Um protesto Viu gente Porque chega Eu não aguento Tá acabando a água No dia que eu dou No banho No sábado É ué Acabando no sábado E é só No final de semana Para lascar com o povo Já chega a pandemia Né Aí Que que famento Mais babu Se você falar Um negócio desse Já chega Segunda-feira Os pré-candidatos Vão chegar Aqui descendo A ripa Na carreira Coisa que não fizeram Nesses quatro anos Estão fazendo esse ano Mas que esse ano Resolve tudo também Né Ó esse ano Vai ter Salvador da Pátria Super-herói Eu tô vendo Quase os pré-candidatos Saem com a capa Do Batman Na rua E falando Eu vou ser o senhor Coisa mais linda Do mundo Gente Como é que é É melhor De conversar Com o Fábio Aqui Do que A gente seguir Vamos falar De quem mais Mas é legal O nosso café Com bobagem É um momento Opinião Né Esse é o nosso Momento de opinião Que eu e o velhinho De debate E de vez em quando Eu entro de manhã cedo Chamo um salinho evangelista Lá da capital Pra gente ter Esse dedo de prosa Né E Qual que é o dedo Da prosa É esse né É dois dedos Deixa eu falar Dos meus patrocinadores Aqui Como é que é o dedo Fábio Esse é um Dois dedos de prosa O Eduardo toma Esse aqui De talagada Todo dia Ele toma Esses dois dedinhos Não Eu vi alguém Falando assim Não Porque quando você For tomar pinga Você tem que contar Até 16 Enquanto estiver caindo Na Aí já cai No chão Então você aguenta Duas vezes Mas quem é Os patrocinadores Deixa eu falar Meus patrocinadores Os colaboradores Deixa eu falar Da distribuidora Roldo Mix Meu amigo Tiago Ivan Um abraço pro Tiagão Mas se falta água Se não tiver água Para beber Da Caed Fala logo Tiago Ivan 34713279 Sorveteria Frutos de Goiás Meu amigo Jonathan Melhor sabor do picolé Tá lá Tá bom São mais de 70 sabores De picolé No frutos de Goiás Tá bom Além disso Sua açaí na tigela Também a goma E polpa de fruta É só ligar Que eles entregam Aí na sua casa Pelo 984233968 J. Roger Veterinário Meu amigo Rogério Bittencourt Esse é o melhor Veterinário Da região central Do Estádio Rondônia Atendendo todos os tipos De leilões Você que vai fazer leilão Tá Que é leilo a gado Ou vai vender o seu gado Pela internet Ele faz aquele exame Um andrológico Tá Que é um exame raro Mas ele faz pra você O Rogério Bittencourt É só entrar em contato Com ele Que ele faz aí Tá bom Olha só Lique Gás O gás que rende mais Dona de casa inteligente Compra Lique Gás Tá 34711700 Ou 99923232323 E além disso Você vai estar concorrendo A 40 cozinhas No valor de 10 mil reais Na promoção Masterchef Tá É só você pegar o seu cupomzinho E cadastrar na internet Pelo site da Lique Gás E você já vai estar concorrendo Falou pro Fredão Fala Liga o Ouvir o papagaio da notícia Ele já te dá o cupomzinho Pra você concorrer Tá Concorrer aí As 10 cozinhas No valor de 40 mil reais Mas vale compras Tem vários vale compras Tem no valor de mil De cem se eu não me engano Mas é top Tá É a Lique Gás O gás que rende mais Alô Fredão 34711700 Ou 9992323232323 Não compre na concorrência Compre no Fredo O cabo é bom 2S Jardinais O meu amigo Silvio O grande Silvio Tá de férias Até hoje não foi fazer Meu jardim Ô preguiça da mulança Viu ô Silvio Pelo amor de Deus Bicho Eu vou dar uma camassada De pau Não sei Pra você levantar Meu jardim Até hoje não saiu Silvio Silvio da 2S Pelo 999466020 Ele vai lá fazer O jardinzão Pra você E vai ficar muito bacana Olha só Deixa eu falar aqui Pra você Do Kituts da Didi O melhor bolo Você já comeu O Kituts da Didi Fábio? É bom né? É bom Qual sabor Que você comeu Eu comi o bolo De Laranja com chocolate A cenoura com chocolate Só que tem uns outros Negócios recheados lá Que eu não tive oportunidade Não Eu vou pegar o Alex Com a cara dessa E vai Vai uma burra aí Não Não Na garupa da moda Na traseira do carro Agora Agora é no carro Agora é no carro É só falar com o Alex Pelo 99978216 Ou 99902 8350 Oliveira Em base de contabilidade Tudo que você precisa Para a sua empresa Declaração de imposto de renda Contabilidade de maneira geral Ana Oliveira Em base de contabilidade Meu amigo Elton Rainha utilidades Tudo que a mulherada precisa Está na rainha Viu? Você quer comprar Como é que é que o Eduardo Fala? Como é o nome? É bugiganga As bugiganga feminina O pau quebra lá Viu seu menino Não tem mais coisa Não tem mais coisa Não tem mais coisa Ah tem mais coisa também Artigo para tereré Erba de tereré Olha o Edinaldo Lima Aqui Meu parceiro do frente a frente Eu sou apaixonado Por esse cara Lima Um abraço para você Eu vou te pagar Estou devendo para o Edinaldo Já acabou Não paguei não Amiga é para isso Para não pagar mesmo Estou brincando É um abraço Edinaldo Deus abençoe você Obrigado pela audiência Está lá acompanhando a gente E Morumbi Materiais para construção Tudo que você precisa Na sua construção É Morumbi Materiais para construção Do piso, teto e acabamento É no Morumbi Deixa eu aproveitar E mandar uma boa tarde Para a Bia Lacerda Está acompanhando a gente A Ivanete disse Boa tarde Já pergunta para o Fábio Onde eles passaram Fazendo o carreador Na zona rural Quem não fez as inscrições Se vocês vão voltar Para fazer na linha ainda Que já passou Eu não sabia Estava precisando Fazer o carreador Olha aí Eu já tenho pergunta Para você Qual é a sua linha O Ivanete Félix Olha para mim Acho que a Ivanete Mora aqui na 429 No início da 429 Acho que é ela Mas um abraço A Diana também está ligada Com a gente O Zezinho disse Boa tarde David Selecrim Estamos na escuta Está chegando o secretário Fábio Abraço A Carliane Rocha Também está ligada Com a gente A Lúcia Marcreta Uma cadinha já mandei Alô Obrigado pela audiência Acompanhando a gente Ele falou que quer Trocar de carro É o dinheiro alto Que eu dei Para o Edinaldo Univer Mais de 20 mil reais Mas eu vou pagar Quando Deus permitir É dinheiro grande O Edinaldo Não empresta de pouquinho Não empresta de muito Aí está valendo Mas meu amigo Fábio Boa tarde Seja bem vindo A nossa programação Obrigado por atender Nosso convite Satisfação receber você Aqui mais uma vez Eu quero pedir desculpa Porque estava Progando chegar mais cedo Um pouquinho Eu tinha Eu tinha cometido Um ato temporal Lá e tinha esquecido Do tempo na verdade Ainda bem que eu te liguei Ainda bem que você me ligou Porque senão Você ia ficar anunciando E o secretário Não ia aparecer Eu ficar bravo de ti Obrigado mais uma vez Por estar aqui O Papagai junto com o Velhinho De Davidson e Alecrim Virou para o Papagai Velhinho Velhinho ele já era Velhinho sempre foi Sempre foi Aí virou só embaçado Mas obrigado mesmo Em nome da administração Municipal A gente agradece Pela oportunidade Que tem no Estado E assim Nós estamos aqui Para fazer novamente Um apelo Mas antes de eu fazer Um apelo É a menina Que perguntou Nós começamos O serviço De carregador Nós começamos O serviço De carregador Lá no quilômetro 17 Aí fizemos o 23 O 17 O 20 O 23 E agora nós estamos No 26 E aí a gente tem ali O travessão do laticínio E a 124 Nós não voltamos Infelizmente A gente não volta Depois que a equipe Passa Porque a gente tem Uma lista para frente Se a gente voltar Na lista atrás Porque Mas só que As nossas listas Elas são feitas Contínuas Então se você Tem uma demanda De serviço Passa na secretaria Faz inscrição E aí a gente Até nos ajuda A definir o local Para onde a gente Vai trabalhar Então assim Se o gerro dela Lá no 23 Não fez inscrição É que ele faz inscrição E aí Numa outra oportunidade A gente vai voltar Fazendo Porque por exemplo Já é a segunda vez Que a gente volta A gente teve ali em 2017 E estamos voltando Agora em 2020 Ali naquela região Ali do quilômetro 17 Até o 26 Aqui Hoje nós estamos No 26 Nós estamos lá No professor Wagner Já saindo aqui na BR Com serviço De aterro de curral E de carregador Tá certo O nome desse projeto É aquele porteira dentro É do porteira dentro Faz parte do porteira dentro E aí o serviço de PC Com o tanque escavado Ele estava sendo executado Lá no assentamento Mas aí nessa máquina Com problema de motor Provavelmente vai ser Suspensa por uns 15 dias Isso aí tem uma contrapartida Do produtor? Todo serviço oferecido Pela secretaria de agricultura Tem uma contrapartida E o que o produtor precisa? O produtor precisa levar Os documentos da terra O CAR Os documentos pessoais Faz o cadastro E na hora que a gente Está executando No serviço A gente faz uma parceria E de acordo com o serviço E a máquina Tem o valor Mas esse valor É em média 40% Mais barato Que uma empresa privada Na verdade Ele é 60% Mais barato É em torno de 40% O valor Se hoje Uma hora de máquina É em torno Com a compra É a PC Ela é 330% A da prefeitura Custa apenas 100 reais É barato É barato É barato Não paga nem o óleo Na verdade É só a diária É só o custo operacional Que a gente inclui Porque A manutenção É muito cara Desses equipamentos Então A gente divide a conta Com o produtor As duas lendas Estão brigando Aqui O Mário César Comentou bem assim Aqui em Jiparaná Só tem fumaça O Arginaldo Lima Comentou Oxe Eu fui aí Hoje E vi um tanto de coisa Agora só tem fumaça Estamos ligando aqui Arrocha o Fábio Esse conhece tudo E sabe De sua pasta É o Mário César Te elogiando aqui também Meu amigo Velho Linho Você tem pergunta? Rapaz Difícil de definir Que esses dois Nós estamos É a briga dos outros Nós estamos discutindo Presidente Médici Do município de Jiparaná Mas desde que o mundo é mundo Toda época do ano Tem fumaça E não é diferente Um ano mais que o outro Eu estava assistindo Esses dias Uma matéria Do vice-presidente Da república Mourão Que está responsável Por essas queimadas Aqui na Amazônia E como a gente vê também Como vai fumaça Daqui pra lá Também vem fumaça De lá pra cá Que é o caso Do Pocadil É não Mas ela se tocava Vendo Pois é Mas tem que Tem que Se tivesse o vento Estocado Da Dilma Da Dilma Podia mandar só o pra Para tirar o passo Se o vento Estivesse tocado Aquele fogo Da primeira linha Estava complicado De controlar Gente Aquela situação Foi um pouco Lastimável Quando eu cheguei Na cidade Em geral Agora a tarde Após o almoço Eu vou acompanhar O pessoal No sítio E quando eu cheguei Na cidade Eu estava lá No final do quilômetro 23 Aí a notícia De que tinha pego fogo Ali na primeira linha Certo E infelizmente Hoje por exemplo Hoje se alguém Colocar fogo Em qualquer lugar Hoje Nesse momento Agora Nós estamos Com o vento Ali fora Já mais de 50 km por hora Forte né Forte Nós estamos com o vento Forte Ali com rajadas Fala difícil de controlar Então assim É praticamente Humanamente impossível Controlar esse fogo E eu não sei Que cargas d'água Vou falar assim Que a vontade de falar É uma outra É um palavrão Que o cidadão sabe Que a ATA Fundo Ele não tem controle Verdade E aí O cara pega E me coloca fogo Em alguns locais Que esse fogo Perde o controle Igual aconteceu Aquele dia Aquele dia Se não me falha A memória A velocidade Aproximadamente Do vento Estava em torno De 35 a 40 km por hora E esse vento Essa velocidade Gente Que a gente fala Na meteorologia Ela é calculada Considerando a coluna De vento Tanto embaixo Quanto em cima Então assim Ela é Quem dá Essa perspectiva De vento É o CIPAM É os próprios Os próprios órgãos Ambientais Que dá Essa questão De velocidade Do vento Sim Então nesse momento Nós estamos chegando Com a frente fria Essa frente fria Está trazendo Um vento E esse vento Hoje ele tem A média de 50 km por hora Meu Deus Em qualquer foco De fogo Ele se alastra Que é humanamente Impossível controlar Então foi feio mesmo O fogo na primeira linha Foi grande Em grandes proporções Só de relatos Eu sei que tem Quatro propriedades Então quatro propriedades São mais de 100 alquíris Queimados Mais de 100 alquíris Queimados Olha aí pessoal São mais de 100 alquíris Queimados Em presente médio Em presente médio Nós temos aqui Ali No município próximo Ali ao Ouro Preto Nós temos quase 500 alquíris Que foi queimados Meu Deus Então assim O fogo está muito Descontrolado Esse ano E aí A gente pede Encarecidamente Pelo amor de Deus Deixa o negócio Queto lá Não coloca fogo não E nós estamos Com outro problema Muito sério Que é a queimada urbana Já falei aqui Neste programa Acho que eu estive Em outra rádio também Sim Já falamos sobre a queimada urbana Acho que foi na Rondônia Estivemos na Rondônia também Falamos sobre a queimada urbana E infelizmente As pessoas ainda existem Permitam Pode já Eu já estou em Eu já peguei o coronavírus Está para imunizar Fiquei sabendo Que o vossa senhoria Já está imunizado Só o véio Se o véio pegar e morrer Estou lascado Não sei Vai passar o véio Ah eu vou ficar sem o véio Meu aqui Você vai ficar sem o véio Eu vou ficar sem o véio Eu vou ficar sem o véio Vai pendurando no ombro Do pirata Tá certo Então gente Nós estamos com uma dificuldade Muito grande Com as queimadas urbanas E essas queimadas Ela é pequenininha Ah é só um montinho de lixo Nós estamos Numa novidade relativa do ar Em que Ela está no estado crítico Sim E as pessoas ainda estão insistindo Nós estamos em torno de 5% 5% Quanto que o normal é 60% 60% Para nós conseguirmos respirar E aí as pessoas ainda insistem Em colocar fogo Ah é só para acabar com as folhinhas É só um mexinho que estava E o filho E o filho da mãe Esquece que o vizinho dele Ó vou falar um negócio aqui para tu Eu já denunciei duas vezes A mãe é abençoada Já denunciei E ninguém da secretaria foi lá notificar Infelizmente a gente não tem pernas A gente não tem pernas Nesse exato momento A Uiara deve estar ali Próximo Ao caminho do lixão ali Porque disseram que estavam atiando fogo Na beira da estrada ali Nesse exato momento Ela deve estar para lá E nós já fomos lá no lixão Hoje atendeu uma ocorrência Que na primeira situação Disseram que era servidor do município Chegando lá Só tinha o fogo Não tinha o foco E aí a gente já tentou mexer lá Mas acabou aumentando o foco Então a gente deixou quieto Ontem Aqui próximo ao posto Carretão Ali naquele loteamento ali Só ali quatro ocorrências Meu Deus E provoca lá no loteamento Novo lá no Colina No Colina A parte já teve uma ocorrência Hoje cedo Logo nas primeiras horas da manhã Então assim As denúncias, reclamações estão vindo A gente não tem perna A gente está apelando Para que as pessoas Não promovem Na verdade Na verdade nem precisaria Eduardo Você concorda comigo Eu não precisaria nem da secretaria Ter que multar ninguém Ou ir lá e notificar Acho que isso é questão mesmo De consciência A gente tem uma dificuldade muito grande É que quando você chega lá A pessoa some Ela fala que não foi ela Principalmente aquele que coloca na frente Na calçada Ali na frente da rua Já teve um caso aqui De uma senhora Que ela falou assim Não meu filho Eu juntei as folhas aí Para que eu fui lá dentro Pegar um saco Para juntar Alguém passou e botou fogo E a senhorinha Aí você olha para ela Isso acontece Isso acontece Isso acontece Isso acontece em Presidente Médici Isso acontece Aí a gente respira Conta um, dois, três, quatro Até dez Para não ser ignorante Pega a mangueira lá E vamos apagar esse fogo Aí joga a água E aí assim A fumaça sobe A fumaça sobe Mas pelo menos você contém Aquele fogo Ah, mas assim Eu vou ficar de olho Ou muitas das vezes Ela fala que não foi ela E depois ela fala assim No final da conversa Ela fala assim Eu não vou fazer mais não Tá vendo? Acaba Depois que você fala Diz que é crime Diz que prejudica Porque nós não temos intenção Gente Já falei isso A nossa intenção aqui Nunca foi punir Nunca foi voltar Nunca foi Prejudicar o nosso munícipe Gente, nós estamos numa crise Numa crise sem precedência Que nossa geração não viveu Os nossos pais Eles viveram algumas crises Mas nós não estamos vivendo A primeira crise que nós estamos vivendo Da nossa geração Para quem nasceu de 70 para cá Essa é a primeira crise Que vai aqui Principalmente de saúde pública Influenciada com financeira As pessoas estão gastando as economias As pessoas estão Passando já Bem apurado E você imagina Você tomar uma multa De 800 Mil Dois mil Três mil reais Por irresponsabilidade Sua própria E aí assim Você tem que pagar Essa multa Ou tem que ficar Com o nome negativado Pois é Já pensou Eu estava pensando Vocês conhecem o Edmil Santiago O Edmil Santiago Que fala que é jornalista Mas não é O Edmil Santiago Ele tem o registro Ele tem o registro Mas não considero Mas tem Mas tem ele Você tem Eu tenho E o pior que eu tenho Meu colega de profissão Meu colega de profissão Edmil Santiago Ele foi preso Lá em Sapezal Por conta de ter feito Uma queimada No Mato Grosso Na rua que ele estava dando Tinha uma sacolinha De plástico Que ele meteu fogo Prenderam ele Aí o cara fala Não, mas isso aqui É uma sacola Não, mas é lei É federal Já pensou Ele ser preso Ele aqui em Rodônia Foi pagar Acho que o ano passado Teve que pagar Para a justiça A questão aí De ter metido fogo É isso que eu quero chegar Como é que está Essa questão de multas O que que acontece Com a pessoa Na 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 Prática Hoje Só temos Só temos Feito as notificações Graças a Deus Tem funcionado Só que eu notifico Você e o seu vizinho Aí eu vou ter que notificar O outro A gente tem feito As notificações Nós não tivemos Nenhum reincidente ainda Graças a Deus Nós não tivemos Nenhum reincidente Por que o reincidente? Reincidente é a multa E mais a denúncia De crime ambiental Entendi Olha só Tem algumas opiniões Aqui do povo Fábio Deixa eu ler pra você Aqui Olha A Ivanete disse E os vizinhos Que toda tarde Coloca fogo Em lixo No fundo Da casa Na casa Da minha filha Em Médici É um caos A vizinha Bota fogo Nas folhas Aonde Liga Aonde liga Pra denunciar Né Eles estão querendo Telefone aqui Pra ligar Olha só O Ítalo O Ítalo Castro Diz assim Estamos em situação De pandemia global E os indivíduos Insistem em colocar O fogo O que acaba Agravando a situação Das pessoas Com problemas respiratórios Né A Diana disse assim Ó Esse clima de queimada Está horrível Deixa eu ver Aqui Apareceu uns 70 carinha Aqui Que agora não consigo Tirar pra ler Ah Esse clima de queimada É a carinha do Como é que é o nome dele lá O Dudão O Dudão Leitão Esse clima de queimada Está horrível Gente Meu esposo Esses dias Sangrou nas narinas Que deu trabalho Para passar o sangramento Coloca rolho de poço No nariz dele Não Mas acontece Eu também tenho Esse problema Isso aí Aquilo que nós estávamos falando Da umidade do ar Isso aí É porque é da umidade do ar As nossas narinas Elas estão Elas são Elas são Elas têm muito micro vasos E aí com o ressecamento Dessa mucosa Acaba rachando Estourando E começa o sangramento E em geral Quem toma remédio Para pressão Ou alguma outra coisa Aumenta o sangramento E você dá uma dificuldade Realmente é uma dificuldade Muito grande Para você conter Esse sangramento nasal Por causa Dessa 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 Umidade Eu A recomendação médica Para mim Quando começa Daí Você nunca Baixar a cabeça Bruscamente Você baixa ela rápido Aquilo ali É que faz sair o sangramento Então a ideia É se você fazer o movimento Tem que ser devagar E procurar evitar Quem tem esse problema Já sabe Porque o médico Às vezes Dá a dica E quando baixa a umidade Realmente fica assim Olha Mais pergunta lá dentro A questão da senhora lá Que ela perguntou Senhora Por gentileza Se a sua filha puder Mandar uma foto No número 9 Vou digitar aqui no comentário Vou digitar Fala aí O número é o 9 9 3 40 0 7 3 5 9 9 3 40 0 7 3 5 É uma foto via WhatsApp E mandar um endereço Porque nesse horário A fiscal não vai estar trabalhando Mas no outro dia A gente com a prova material A gente designa a fiscal A fiscal vai lá E faz a notificação Muito bem Porque aí a pessoa Não tem como Ah não dizer Não foi aqui A foto está aqui Existem uns programinhas agora É isso que eu ia dizer Que eu uso um desse No celular É Foto GPS GPS e foto Que você bate Dá a coordenada O endereço Certinho Então todo mundo tem acesso Lá na Play Store Na Google Store Lá naquele Aquelas lojas Que tem problema Que vende Isso Eu uso o Times Photo Né Isso Que ele dá o tempo Ele dá a latitude Ele dá certinho O número até da casa Isso Conforme for Dá até o número Então utiliza Você não precisa se identificar Essas identificações Elas só Podem ser feitas Mediante processo judicial Ainda com a ordem Então nós que estamos No poder público Tem que manter o sigilo Somos obrigados A manter o sigilo Da fonte E só podemos revelar Ela sobre Juramento do juiz Então assim Tem toda aquela segurança Pra que E a gente só consegue Punir com prova material Tá A gente não consegue Punir sem prova material Nós temos uma prova material Essa semana Acontecida lá no distrito De Estrela de Rondônia Que é um outro também Que as pessoas parecem Que chegou a essa época Tem que brincar com fogo Todos os dias Todos os dias Nós já fomos Uma equipe de inteligência lá Estamos pra ir novamente Mas parece que Quando a gente sai O Zazinho O Zazinho Um abraço pro Zazinho Tava acenando aqui Parece que quando a gente Sai daqui Pra ir pra lá Parece que alguém Adivinha Você chega lá Você encontra a cinza Mas não encontra os autores Ou então Acho que vão ter que trocar De veículo É por isso que Nesses veículos Esses veículos É isso que a gente Dê pra você O veículo não pode ser Lotado nesses casos É nesse caso A gente vai ter que Trocar de veículo Mas só que aí você O nosso poder de polícia Também é administrativo Ele tem que seguir Algumas normatizações Então a gente não pode fazer Aquele serviço de inteligência Aquele que a polícia faz Chirro do bicho Eu vou prender Eu vou prender Eu vou prender Amém Mas assim Então a gente tem As pessoas tem que saber Tem que saber direito Que a fiscalização Tá chegando Tá passando Só que Acaba que A gente não consegue Punir Identificar e qualificar Os responsáveis Pela queimada Principalmente a queimada urbana E a queimada rural Gente Pelo amor de Jesus Quanto vale uma vaca Deve ter dado um prejuízo Muito grande Ali ainda conseguiram Salvar o gado Colocar o gado Para a estrada E tal Eu vi uma foto Ali de um chiqueiro Os porquinhos Acho que é uma porca E os leitões Que perderam Gente Não é nem tanto Pelo valor Não Pelo bem estar animal E assim Aquilo ali era comida Para uma família Em tempo de crise Aquilo ali era comida Para uma família Uma porca E os leitões Até sem crise Também Eu conto Hoje Já estão lá no Chibatasol Lá no Chibatasol O Fonseca Mostra o Chibatasol Para eles lá E tem costa quente Eles ganham Eles ganham A Ivani Santana Também está acompanhando A Cida Labentes Também está acompanhando Gente E quando a gente fala Que o Fonseca Está lá falando Que está na escuta Já estou dizendo Para ele Que ainda vai estar lá Fonseca Daqui a pouco Às vezes Nesse caso aí Por exemplo Como eu estava Acompanhando Nos grupos De WhatsApp As pessoas pedem Para que pessoas Vão ajudar E eu dou um conselho Aqui pelos cursos Que nós fizemos De que Aquela pessoa Que não tem Nenhuma noção Não vá Não vá Não vá Justamente porque É um perigo O fogo Ele muda de direção Há dois anos atrás Nós tivemos uma dificuldade Aqui no Graça Porque Aonde é o terreno público Lá atrás Da lagoa de tratamento Porque nessa época De vento agora Por exemplo O vento Quando ele muda de direção Ele não vai te avisar Que vai mudar de direção E nós vamos ter Uma velocidade de vento Agora esses dias Pelo menos até Tipo segunda-feira Porque quando vem Frente fria É antes e depois Da frente fria Tem Tem ventos muito fortes Sim, muito fortes É Nós Eu não vi a previsão ainda Mas eu acredito Que nós vamos ter aí Até quase 60, 80 km por hora Principalmente O dia que vai estar Mais frio Que amanhã Parece A gente vai ter isso aí Ah, mas isso É só falta acabar A água da caete É Mas aí vai estar frio Não é mesmo Você quer acabar pra quê? Não é sábado Não é sábado É A pele seca O vento O vento Vai trazer poeira Aí ninguém lava a casa Ninguém limpa nada Fica tudo só A Camila falou que Ela vai pegar as cunhas E levar lá na caete Vai levar a máquina A tua camila parece a minha A minha pareia mesmo Acho que é de camisa Chega na sexta-feira Gustavo Que é dia de fazer Que é dia de fazer Uma geral Lava roupa de cama Lavar tudo Não tem água Não tem água Infelizmente Mas olha A regra como diz o Arnaldo É clara Você tem a caixa d'água Eu tenho Eu tenho a caixa d'água Eu tenho poço Poço? Eu tenho poço também Era pra ter tampado o poço Mas a minha salvação Sábado Pô, poço Agora eu também queria Na casa são quatro Quatro a dois Inclusive eu queria que você Explicasse pra nós Por que eles não liberam A escavação de poço Semi-artesiano Já que agora nós temos O tratamento de De escudo Podia liberar né Dentro do perímetro urbano Então Mas nós ainda não temos Você está conversando Com o cara certo É Por isso que eu não tenho ideia Nós ainda não temos A exclusão das fossas sépticas Das fossas negras E quando você pega Naquela Você corta Imagina a terra Uma parede Aí você imagina Essa parede Você coloca Uma gotinha de óleo Lá em cima E essa gotinha de óleo Ela vai descer devagarinho A mesma coisa na terra O acumulado De coliformes fecais Que nós temos Nas nossas fossas negras Ele está infiltrando Na terra Então daqui 20 anos Nós ainda vamos ter Presença de coliformes fecais Na nossa água Nos postos semiertesianos Infelizmente Se nos semiertesianos Já é isso Daqui a 20 anos Imagina os comuns Os postos comuns Os postos comuns Porque assim Você imagina Quanto tempo foi Que nós Defecamos E jogamos Nas nossas fezes E todas as carcaças Dentro dessas fossas negras Verdade É muito tempo São muitos anos De depósito E aí a gente tem Um lençol freático Principalmente Esse primeiro lençol freático Que não é no arquivo O principal Ele está contaminado Então E não tem descontaminação Ainda não existe Se alguém souber Manda um artigo Para mim Que eu quero ler Como é que se faz Descontaminação De lençol freático Porque não Não tem Não tem Não tem nada De descontaminação De lençol freático Principalmente De lençol de superfície Ou lençol de afloramento Que é o que é O mais comum Que a gente encontra aqui Que é esse de 14 metros Que às vezes as pessoas Cagam poço 16, 18, 18 Isso E a água é muito boa Ótimo A água é muito boa Só que tem a presença De coliformes fecais Coliformes fecais Todo mundo tem Mas de um para o outro Ele pode causar Números outros problemas Doenças Intoxicações Intoxicações alimentares Então tem Tudo isso aí O pessoal da microbiologia Que sabe explicar melhor A gente tem Só dá uma passada Lá Será que Dá para fazer uma análise Dessa da água Por exemplo Ali na Universidade Federal A unir aqui Presidente Médicos Eu não sei se está fazendo Ainda Contagem de coliformes fecais O nosso aqui A gente ainda tem O privilégio de Cacoal E Médicos Estar tratando O esgoto para ir para o Rio Mas os outros municípios não Não Como Pimenta Bueno Não tem Então a gente não sabe A qualidade Mas é só aquele processo De decantação E agora Tem uma preocupação Que as secretarias de estados E quando eu digo Os estados brasileiros Estão preocupados Que é com os confinamentos Com a redução de espaço E o aumento de número De animais Estocados Próximo a rios Próximo a curso de água Que quando vira A primeira chuva agora Acontece todo o carreamento Dessas fezes Que estão na superfície Principalmente dos animais Fulminantes O boi Que é o maior confinamento Que a gente tem E isso vai cair também Na calha dos principais E aqui nós temos Esse semi-confinamento Fica na região aqui Lá onde começa o rio A formação do rio Machado Então a gente tem isso aí também Que é um aumento Da carga de matéria orgânica No rio Já ocorre no início da chuva E está sendo agravado agora Porque a maioria dos confinamentos O governo do estado Provavelmente vai começar Com obrigatoriedade De licenciar E fazer o plano de manejo Dos resíduos sólidos Adequadamente Porque isso Influencia e impacta No meio ambiente Principalmente No curso dos rios Olha só Deixa eu aproveitar aqui Só interrompendo você Velhinho Tem um rapaz Que deu aqui Uma dica muito boa O Ítalo Obrigado pelo seu comentário Ele disse assim No lugar de queimadas rural Uma dica aos produtores É o serviço de pá Carregadeira Grade arado Para limparem os pastos Outras áreas de plantio Também tem bem mais Opções eficazes E eficientes Além disso O fogo retira A matéria orgânica E nutrientes Do solo E vai influenciar Em uma menor produção Da cultura De plantio Da cultura plantada Seja ela o capim Ou alimentos Legal esse comentário Então quando você faz A incorporação De qualquer matéria Qualquer matéria orgânica Capim Bagaço Fezes Que você faz A incorporação No solo Você enriquece o solo Mas assim Quando você tira Não Quando você tira Quando você mineraliza O processo da queimada A gente fala Mineralização Só vai ficar Os minerais Ali Só o que é sal E é um sal Desnaturado O primeiro ano De derrubada Aquilo é bom Mas pro segundo ano Em diante Já é empobrecimento Do solo Não é limpecimento A gente vai ter No caso desse aqui Da primeira linha Um exemplo Ali Infelizmente Vamos ter que fazer Correção de solo Só serviu pra uma coisa Pra controlar A praga Da cigarrinha Só Somente Só Se tinha Essa praga Isso Só serviu pra isso Porque Em qualidade do solo Se o solo Já estava ruim Ele ficou um pouco mais Ah mas o capim Vai vir bonito Vai vir bonito Só pro primeiro ano E fora o prejuízo De seca Parando de seca Caramba Deve ter perdido tudo Deixa eu aproveitar Aqui a Sandra Manetti Disse assim Pior que nós Temos problemas alérgicos Já não basta A seca Ainda vem a fumaça Só Jesus na causa O povo reclamando Da questão das queimadas Um assunto bom De ser debatido Muita gente tendo opinião Inclusive você que está aí Vai compartilhando Essa entrevista Mesmo que as pessoas Não assistam agora Eles assistem depois Então tem muita gente Que assiste depois E você pode compartilhar Para que essa informação Chegue a mais pessoas As vezes nós terminamos O programa aqui Com 800, 600, 700 visualizações Tipo duas, três horas depois Nós já passamos Nas mil, 1300 visualizações Vamos usar o exemplo de ontem De ontem Ontem nós fechamos o programa Com mil, acho que mil 800, 800 visualizações Para falar do Com Café E aí depois Em duas horas O Alecrim falou assim Olha lá o quanto subiu Subiu 250 visualizações a mais Das pessoas que foram chegando De mais de 1300 visualizações Então é importante isso daí Esse é um assunto bacana De ser discutido De ser debatido O Fábio sempre tem Vindo aqui no programa Falar sem problema nenhum O Fábio É sempre prestativo Com a comunidade Eu gosto muito do Fábio Particularmente como amigo Mas como secretário É um cara assim Que não mede esforços Para vir ao programa Para falar Inclusive Esses dias eu estava Até lembrando do Fábio Toda vez que eu vou fazer Alguma coisa Não mata alguma coisa Eu falo O facão que o Fábio Me deu de presente aqui O facãozinho Você vai falar as coisas Na frente do menino Ele está comprando O facão dele Você ganhou Toda vez que você fala Lembra que falta o facão dele Desse menino Mas olha Eu vou aproveitar E dizer outra coisa Nessa época do ano Até esse dia Eu estava conversando Com o Fábio Como é que a gente faz Para adquirir Os EPIs Para a gente recolher Das áreas urbanas Cobras Aqui em Médicos Tem acontecido muito E precisa de ter O material adequado Eu sempre digo As pessoas que estão mexendo Que tem isso no quintal No meio de folha seca Vão limpar o quintal Vão meter um fogo Que é essa queimada urbana Ela acaba mudando ela de lugar E aqui em Médicos Já vi Casas com cobras Dentro da casa Meu Deus Entendeu? Porque elas vão mesmo Porque você mete fogo no lugar Ela tem que fugir As peçonhas As peçonhas em geral Elas gostam de lugares Lugar fresco Em um momento E um lugar quente Em outro momento Porque para a formação Daquela casca Ela precisa do sol Só que ela gosta De ficar em local protegido Igual nós Não gostamos de dormir No relento Então a gente fica Em local protegido E aonde ela vai buscar Nós temos A mais comum aqui É a jararaca A jararaca é uma das mais comuns Que nós temos aqui E ela Acaba adentrando as casas Já teve algumas ocorrências De jararaca A jiboia A jiboia vem também Algumas ocorrências de jiboia Principalmente nas proximidades De áreas úmidas De breja Ou então Onde se tem Algumas criações Domésticas Desordenadas E acaba atraindo Essas serpentes E a gente De vez em quando Eu me deparo Com um chamado Ó, tem uma cobra aqui Aí vamos nós Lá da Secretaria de Meio Ambiente Quando a gente identifica Que é uma jiboia Que é uma sucuri Infelizmente a gente mesmo Que pega na cobra E leva Acaba levando Soltando ali no garço O garço é a estação de esgoto Nossa É o lugar que nós ainda mais Depositamos cobra Nesses últimos três anos Ninguém vai querer mais É Mas é só jiboia Até hoje Só foi uma sucuri Pra lá Um filhote de sucuri Que nós pegamos ali Próximo à Secretaria de Agricultura Mas o restante é jiboia De vez em quando aparece Daqui a pouco Começa a aparecer jiboia Mas a gente ainda tem Muito o problema Das jararacas As jararacas É uma peçonha Pico de jaca É outra que aparece Aqui na região De vez em quando E gente O fogo Vai espantar ela Ah, tem um brejo ali Vamos tacar fogo O fogo vai espantá-la De lá pra cá Ela vai vir Pro perímetro urbano É Eu vou tacar fogo Numa moita de capim Ali próximo No terreno do baldio Eu vou tirar Aquela peçonha Que tá no terreno do baldio Ela vai vir pra dentro Da minha casa Infelizmente o fogo Ele 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 De várias formas E de vários jeitos E assim A gente tá Aquela sua Aquela sua Aquela Aquela sua Aquela sua Que o pedido Na verdade foi um pedido Em nome do Garça Nós não esquecemos Nós não esquecemos não Deus abençoar No próximo ano É um kit de EPIs Que necessita A pinça Pra capturar Peçonhas venenosas E a caixa de transporte Pra capturar Peçonhas venenosas É Nós hoje Temos uma dificuldade Muito grande E eu acredito Que seja resolvido No próximo ano Que é fazer realmente Uma equipe de meio ambiente Uma equipe de controle De meio ambiente Controle ambiental Nós só temos hoje Estamos juntos Né, Ders? Nós só temos hoje Uma fiscal Né? Mas a gente precisa De mais gente Pra compor Tanto funcionários efetivos Quanto do conselho Da comunidade Pra ajudar Na conservação E na preservação Do meio ambiente Outra coisa Que a gente precisa adquirir O município precisa adquirir E manter em estoque É coméias Caixa coméia Que de vez em quando Aparece Um enxame de abelha E você não tem equipamentos Nem caixa Pra recolher Então assim É umas demandas Que esporádicas Que acontecem Mas você tem que estar Prevenido pra isso É, e aqui já teve Vários exemplos desse Às vezes chama o menino Ali da Fundação Nacional De Saúde Que é um criador de abelhas É um apicultor Também pra vir fazer isso Né? Porque não tem a equipe Não tem a equipe Preparada O município não Não tá preparado E gente Acontece Na administração pública Acontece Cada fato novo Eu vou falar pra vocês É, se eu hoje Abrir uma licitação Pra comprar uma roupa De apicultor É, pra esse portezinho Meu aqui Ela vai ser um pouco Mais cara Ela vai ser um pouco mais cara É, ela vai ser um pouquinho Mais cara Quando eu sou um secretário Eclético Graças a Deus Eu não tenho vergonha De dizer isso Se for preciso Eu mexer na graxa Eu mexo Se for preciso A necessidade De colher uma abelha Eu vou lá colher Igual eu falei Que já tem sobrado As cobras Pra eu ficar pegando Por aí Nessa Eu sou longo Então assim Eu não tenho Eu graças a Deus Eu nunca tive essa dificuldade Em trabalhar Não importa a posição que eu estou Mas assim No caso hoje Eu tenho lá Um gerente Que fica no mato Que seria o Jefter E tem o Que trabalha comigo As meninas do administrativo Sim Então seria até Talvez desumano Eu colocar Comprar roupa Uniforme Para as meninas Talvez eu teria que comprar Para um cara eclético E aí Como é que eu vou justificar Para os inúmeros candidatos E até mesmo Para uma sociedade Que ela só vê O próprio umbigo Que o secretário Está comprando Uma roupa De mil Oito Mil e poucos reais Para ficar guardada Porque é esporádico Esses fatos que ocorrem Ah, ele está comprando Uma caixa Junto com as melgueiras Junto com a Com os gabaritos E mais A comé envelopada Sinteta Para deixar guardado Porque é Umas coisas Que não é previsto Que acontecem E a administração Em si Vai se adequando De pouco a pouco Para que ela tenha Condições de comprar E na hora que o fato Acontecer Você está preparado Para resolver Essa questão de serpentes A questão de serpentes mesmo É no próximo ano Infelizmente Não tem condições De deixar Sem ter Esse kit Sem ter caixa de transporte Sem ter piça E sem ter Um outro Tem um outro São dois equipamentos Para você capturar serpentes E é tipo um saco Que é uma embalagem Que você coloca Dentro do resistente Eu falo isso Porque desde que eu entrei No Garça Por exemplo Quem mais tem Essa habilidade Que nos cursos Que a gente já fez Foi o magrão E nos cursos Que nós fizemos Pelo Jave Que é dado pela Secretaria de Estado Da Sedan De Meio Ambiente Eles também dão As noções Para a gente Só que não deram Equipamento Nós temos uma dificuldade Eles falam Pede Da Secretaria De Meio Ambiente Vão pedir Porque aqui Por exemplo Como eles tem Uma facilidade De localizar o Garça A maior parte Da população Quando tem Esses animais Chamam o Garça Negou o Garça Até então Porque Estou falando Da nomenclatura Do Garça Remédio-se ao Garça Eles acham Que nós temos Que resolver Mas graças a Deus Em alguns casos A gente tem Alguns casos Conseguem resolver Eu quero deixar em público O difícil É o tal Do Luiz Caxias Eu quero deixar em público Por favor Agradecer o Garça Agradecer todos Do Garça Até aqueles Que passaram lá Que fizeram raiva Eu agradeço Eu agradeço Porque assim O papel Que a organização Garça Junto com seus membros Efetivos E os temporários Que fazem Por Presidente Mendes É muito significativo Não só o Garça Mas nós temos Inúmeras outras Organizações sociais Com poderio E com capacidade De trabalhar Para colaborar Pelo município E é isso que Enaltece E a gente fica Feliz em falar O Garça O Lions Desculpe Deve ter alguma outra A própria associação comercial É A maçonaria Hoje é o dia Do maçom Isso São organizações Que estão aqui Dentro de Presidente Mendes E trabalham E enaltecem Presidente Mendes Tá certo? Eles enaltecem Presidente Mendes Então pra nós É muito gratificante Ter vocês Quanto ao apoio E apoio a Presidente Mendes Que nós estamos trabalhando aqui Por Presidente Mendes Inclusive eu quero falar Não sei se você viu Tá circulando aí Nas redes sociais Foi até o neguinho pescador Que fez o vídeo Da onça É da onça Cara Da onça Sei que coisa mais E aí pertinho do Garça É na margem Na margem Da índole Daqui pode parar Na margem esquerda É pertinho Mas é pertinho Do Garça Se não me engano É no segundo poção Entre o segundo e terceiro poção É do lado Do machado Cara Então muita gente Vai pescar Naquela região A campa ali E outra Aquele era o filhote A mãe dele Tá por ali Não é verdade É uma jaguatirica É uma jaguatirica É uma onça pintada É outra É a onça É aquela que tem Uma velocidade Acima de 70 Aquela lá era qual Eduardo É uma onça pintada É pra dar aquele trem Imagina pegar um pescador E aí é perigoso Ela aparece Naqueles momentos ali Quando ela tá Primeiro com sede E quando quer se alimentar Então Vai que ela tá E aí nesse caso aí Que aí a gente volta Ao assunto Principal do convite Do Fábio As queimadas Empurram ela Pra aquela margem Dos rios Infelizmente Ela vai pro local Que ela também Tem instinto De sobreviver Ela vai pra próxima A umidade Ela vai no caso Nesse caso Pra próximo Dos rios Nessa época agora Que tem a baixa Ela tá caçando jacaré A onça pitada É um dos felinos Que pegam Um jacaré de pequeno porte Um dos únicos predadores Dele né É Um dos únicos predadores Então vai ser com o muro Encontrar E ó senhores Eu vou dizer pra vocês Tá Matar uma onça pintada Dá mais problema Do que matar um homem Um ser humano Tá Matar qualquer animal Nosso Principalmente hoje Da fauna alazônica Dá mais problema Do que matar um ser humano Apesar que eu não quero Que vocês matem Daqui a pouco vão dizer Que o secretário Tá mandando Não Matar gente Eu tô explicando Como é que funciona a lei Que as vezes Você tá invadindo O habitat dela É a mesma coisa De eu invadir a tua casa Tá certo É você Estar invadindo O habitat natural Da onça Aquele ali O habitat que restou Pra ela Ela tá protegida Então assim Muito cuidado Pode empescar Evita fazer aglomeração Mas Principalmente As pessoas Que costumam andar Que tem um porte de arma Que anda com a arma Por favor Não atire Não mate Esses animais Porque Você pode causar Sérios problemas Pra você E também Cuidado pra não ser atacado Cuidado pra não ser atacado Outro que tem Que é muito Sabe por quê? Por exemplo Tem muito pescador amador O que eles fazem? São curiosos também Não, levam a carne Pra churrasco O cheiro do sangue O animal vem ali Ou deixa o peixe E tudo mais ali E assam isso Pode acontecer Um acidente O animal daquele atacar Se tem um pequenininho O grande Tá por ali Aquele lá Não é tão pequeno Pois é Então já é um fiotão Já é um fiota Eu Eu mesmo já quebrei lá Falei pro meu pai Olha, tu se liga Viu o pescoço Nós temos muitos relatos De felinos A onça pintada A onça parda Eu venho ontem Serapintada Porque Nós temos aqui Aqui próximo Da entrada do 20 Ali Ali uma travessia Da onça parda E se eu falar pra você Que eu atropelei Uma vez Até tenho foto No meu facebook Eu vinha de carro De Paraná A noite E eles dão um pulo Muito grande Quando eles querem atravessar E não deu pra eu controlar Desviar dele E acabei atropelando Um filhote De oncinha Que era a coisa mais linda Do mundo E ela machucou Apenas a pata Sabe Apenas uma pata Machucou E ali nós paramos Assim uma fila Os caminhoneses Todos pararam pra ver Ali na pista E eu vindo de Paraná Aí os caras Ah os caminhoneses Não vou colocar no saco Vou levar embora Quando eu ia pra cima Pra pegar Ela era a coisa mais brava Do mundo Aquilo é bravo E dava punhada Pra todo lado Então nós ligamos Pro bombeiro de Paraná Da casa do senhor Assim do sítio Os bombeiros vieram lá E mobilizaram Todinha a perninha dela E depois eles ligaram Pra nós Ficaram de ligar E realmente Ela foi solta De novo ali No mesmo local Ali próximo ao quilômetro 23 Ali entre o 20 e o 23 E ela foi solta ali Totalmente recuperada Hoje deve estar grandona Já tem uns dois anos Aquele ponto ali É onde tem relatos Já foi avistada Várias vezes ali A barda A barda Dizem que é uma É uma disfunção genética Na onça pintada Que ela fica Ela fica escura Né? Sim Então ali Já foi avistado ali Nós temos aqui na Só digo pra não chegar perto De achar que é um cachorro Não chegue perto Gente Nós temos outros relatos aqui De vista também dela Aqui pro lado da 136 Tem alguns locais de mata aqui Então assim Ele tá presente Não houve nenhum relato Até o presente momento De Dela ter atacado o ser humano A gente fica muito feliz Disso também Até mesmo porque Tem bezerros Tem algumas outras coisas Que ela tem Vem comendo aí Outra Outra questão Já que nós estamos falando De meio ambiente Da pescaria Pessoal Cuidado com os jacarés Com essa baixa da água Agora Nós temos bastante jacarés Também Aí nos rios Então cuidado Pelo visto Nós estamos já Final do programa Acabou? A goção chegou já Acabou? Acabou Suas considerações Vale Mais uma vez eu agradeço Um abraço a todo mundo Um abraço a minha família Minha esposa que tá acompanhando Eu acho que esse Ítalo aí É o meu TEA É o técnico agrícola lá de casa É o meu filho Ítalo Castro Ah, então por isso que ele tá comentando bem É o meu filho Ítalo Castro Aluno Vai tirar 10 na prova, hein? Ganhou a mesada do mês É o nosso TEA lá O técnico agrícola lá da família É... Futuro Giro Agrônico Olha aí Parabéns É... Um abraço Um abraço a todo mundo que acompanhou Tem muita gente aqui A Creuso, José, Eliane, Josimar, Nicolas É bastante gente que acompanhou Entrou aí Bacana Obrigado por acompanhar a gente aqui É... Estamos à disposição 3471-1653 É o telefone da Secretaria de Agricultura Certo Tá 7-6-1-6 99340-0735 É o meu telefone pessoal Tá nos comentários aqui da live Se você quer fazer uma denúncia de forma anônima E você consegue produzir a prova material Pra qualificar o cidadão Mande que a gente vai tomar as providências De acordo com a legislação Muito obrigado aos dois O Eduardo e Alderson Por mais uma vez O Fortunizar está aqui Muito obrigado A Organização da Rádio União Por permitir que a gente esteja aqui Nos estúdios da rádio É, a Organização da Rádio União É, a Organização da Rádio União Aqui tudo é nóis Tá autorizado Nós fala, nós comando Nós faz tudo Eu vou comprar um programa pra mim também Que foi lá pra vocês Pronto Ao sábado Você pode vir na briga aqui Tá às 7h às 8h da manhã Pode vir Então vamos vir Tira o porrado e burro Isso A agricultura e a língua É bom que eu vou usar meu próprio facão Pra cortar a sua língua É, é um horário O Fortunizar do filme inteiro Um horário Esse é o horário que a gente tem reservado aqui Pra Universidade Federal Que a gente fez até uma proposta Uma vez pro Clodoaldo E eu espero que Eu não sei se ele ganhou Ganhou, ganhou o Clodoaldo a partir do dia 19 É o novo diretor É o diretor, né? 19? É o diretor do campo 19 é quanto? É, é 19 Amanhã, amanhã Não, já foi Já foi Acho que ele já tomou posse Olha aí Ele já tomou posse Como não está podendo fazer aglomeração Acho que ele já tomou posse Mas assim, se não tiver quem cuida desse horário Vamos conversar Eu vou cuidar desse horário É, porque a ideia inicial É sempre trazer essas notícias ligadas Principalmente ao meio ambiente E de informação Era o gasto aqui fazendo isso Como não há... Olha, inclusive Vamos deixar aqui também Nessa parte cultural, né? Nós somos uma rádio comunitária E nós temos que ter essa parte cultural Até porque nós estamos pleiteando também Um recurso cultural E a gente podia fazer um programa envolvido nisso tudo, né? Com certeza Vamos conversar Vamos conversar Amadurecer Amadurecer A ideia está madura já A ideia está madura? Então eu sou colocutor nesse negócio Estou pronto Fechou Gente, amiga, muito obrigado No sábado, faz 7 às 8 Nas 7 às 8? É Então tá bom É o da crime aí fazer a sonoplástica É Apega a prender No sábado eu acordo duas horas da tarde Deus me lhe Estou brincando Da madrugada Da madrugada Se puder chegar lá Valeu, gente Eu vou passar Tchau Tchau Gente, amigo Muito obrigado pela audiência Um abraço para quem Um abraço Um beijo para quem Um beijo para todos com Deus E cuidado para você Não virar notícia nesse programa Se virar notícia Que seja uma boa Tchau, tchau